Jesus, meu Deus Dê vossa paz Aos que têm fé e voz Jesus, meu Deus Nosso Senhor Sais a eternidade Jesus, meu Deus Faça a vida A verdade Na cruz Na cruz Jesus, meu Deus Dê vossa Vossa paz Aos que têm fé e voz Jesus, meu Deus Nosso Senhor Papai Noel Papai Noel Vou pedir ao meu paizinho Pra levar um recadinho Ao meu gol um Papai Noel Lindão, Lindão Sempre fui obediente Eu mereço um bom presente Bem bonito lá do céu Lindão, Lindão Quem atende a mamãezinha Quem respeita o seu paizinho Quem não faz nada de mal Lindão, Lindão Nunca fica no avadono Quando chega o fim do ano Sempre tem um bom Natal Papai Noel Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Que tudo fez pra merecer Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Que tudo fez pra merecer Vou pedir ao meu paizinho Pra levar um recadinho Ao meu gol um Papai Noel Lindão, Lindão Sempre fui obediente Eu mereço um bom presente Bem bonito lá do céu Lindão, Lindão Quem atende a mamãezinha Quem respeita o seu paizinho Quem não faz nada de mal Lindão, Lindão Nunca fica no avadono Quando chega o fim do ano Sempre tem um bom Natal Papai Noel Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Que tudo fez pra merecer Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Que tudo fez pra merecer Papai Noel Não se esqueça de trazer 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 Papai Noel Amém Foi Maria Foi Maria que recebeu O anjo rindo do azul do céu Era o bem dominando o mal Amém 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 Estrela vinda do além E ao mundo todo ela ensinou Caminho que leva a Belém Cantam os sinos para dizer Natal é festa de amor e luz Cantam os sinos para lembrar Natal é festa de amor e luz Cantam os sinos para lembrar Natal é festa de amor e luz Natal é festa de amor e luz Natal é festa de amor e luz Amém. 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 Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino Abençoe Deus menino Vamos à missa do galo, vamos todos rezar Toda a família estará presente quando o galo cantar Papai, mamãe, papó, vovô, rezando com fervor Papai, mamãe, papó, vovô, rezando com fervor Vamos unir nossos pensamentos, ajoelhados aos pés da cruz Saudando, saudando o nascimento do menino Jesus Saudando, saudando o nascimento do menino Jesus Vamos à missa do galo, vamos todos rezar Toda a família estará presente quando o galo cantar Papai, mamãe, papó, vovô, rezando com fervor Papai, mamãe, papó, papó, vovô, rezando com fervor Vamos unir nossos pensamentos, ajoelhados aos pés da cruz Saudando, saudando o nascimento do menino Jesus Saudando, saudando o nascimento do menino Jesus Papai, mamãe, papó, vovô, rezando com fervor Papai, mamãe, papó, vovô, rezando com fervor Rezando com fervor Dorme, dorme, pequenino, hoje é noite de Natal Jesus já foi menino e não conhecia o mal Natal, os anjos cantam e é festa lá no céu Vá Beanーム Vá Beanote Vá Beanote Amém. Dorme, dorme, pequenino, o Natal vai começar, que teu sono de menino nunca tenha despertar, que o bem em tua alma seja eterno manancial. Cada dia em tua vida será sempre Natal, e Jesus em tua alma terá. Dorme, dorme, dorme. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela, é noite de Natal. Trazei os rebanhos e vim de Abelém. Jesus nasceu para a paz, Jesus nasceu para o bem. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Jesus nasceu para a paz, Jesus nasceu para o bem. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Vim de pastores, atendei ao sinal, e brilha uma estrela. Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Blimblão, Blimblão, Blimblão Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Blimblão, Blimblão, Blimblão O Papai Noel chegou Também trazendo presente Para o papai vovô Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Natal da Estrela Guia 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 Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia Natal da Estrela Guia Natal da Estrela Guia, Natal da Estrela Guia Natal da Estrela Guia, 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 Natal da Estrela Gu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal